Zul Brinca de Esconde-Esconde Zul! Oi, Elsie. Bem na hora. Iamos começar a brincar agora. Legal! Que brincadeira! Um jogo que exige concentração, paciência e astúcia. Esconde-Esconde. Vocês conhecem as regras. Conta de novo, vovô. A Elsie pode ter esquecido. Bom, às vezes eu também esqueço as coisas, sabe? E é muito simples. Quando alguém é pego, ele fecha os olhos e conta até 20, enquanto os outros jogadores se escondem. E depois ele tem que procurar os outros. Exatamente. Quem quer ser o pegador primeiro? Eu, eu. Tem que ser eu. Você? E por que não, Elsie? Porque eu sou muito bom pra contar. E eu gosto de procurar as coisas. E a Elsie é ótima pra se esconder. Bom, então está certo. Mas vamos jogar duas rodadas. E vai haver um prêmio para o ganhador, hein? Tá bom, eu vou contar. Um, dois, três, quatro... Eu vou me esconder atrás da cerca. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Prontos ou não, aí vou eu. Eu peguei você. Você me achou. É, e agora eu só preciso achar o vovô. É. Cadê ele? Na garagem. Já tinha esquecido que eu tinha isto. Vovô, o que você está fazendo? Ah, eu estou arrumando algumas coisas. As minhas ferramentas estão todas misturadas e... O que é que este pano preto faz aqui? Mas era pra você ter escondido. Ah, é? Eu já tinha me esquecido. Mas agora eu já te achei. Não foi tão difícil. Ele fez tanto barulho. Então eu ganhei. É. Posso pegar o meu prêmio? Espere um pouco, Ju. Dissemos que seriam duas rodadas. E agora é a minha vez de procurar. Tratem de se esconder. Um, dois, três, quatro... Certo. Onde a gente vai se esconder? Alguma ideia? Ah, sim. Na minha casa. Vamos rápido. Não podemos nos esconder juntos aí. Não tem espaço suficiente pra gente. Nem mesmo se a gente se abaixar? Podemos tentar. Pock, como está? Atenção. Prontos ou não, aqui vou eu. Ah, isso não vai funcionar. Vamos achar outro lugar. Ah, eu já sei. No quarto da Bisa. Atrás das cortinas. Isso. Vamos lá. Oh, olá, crianças. Que bom ver vocês. Muito gentil de vocês virem me visitar. Bisa, não temos tempo pra beijinhos. Temos que nos esconder rápido. Aqui vou eu. Rápido, o seu avô tá vindo. Bom, nesse caso, é melhor entrarem logo. Brilhante. Eu vou ficar bem quietinha enquanto estiverem escondidos. Ele não vai nos achar aqui. Cadê o Pock? Ele está brincando também. Ah, sim. Claro que está. Desculpa, Pock. Estou chegando. Tudo bem aí? Não está apertado? Não estamos bem. Shhh. Bisa, o vovô tá chegando. Você vai nos dedurar. A gente tem que ficar bem quietinho. Senão ele acha a gente. Oh, nesse caso, não vou falar mais nenhuma palavra. Oh, onde estão os meus modos? Eu não perguntei se queria um chocolate quente. Vocês querem um pouco? Não, Bisa. Estamos brincando de esconde-esconde. Oh, é claro que estão. Que cabeça minha. Vocês têm certeza? Eu faço uma caneca de chocolate quente deliciosa. Se ela continuar falando, o vovô vai nos achar logo, logo. Haha, já estou aqui. Querem saber? Vou preparar para os dois um delicioso chocolate quente. E um pouco para o vovô também. Assim, quando ele chegar... Acho que já sei onde essas duas zebrinhas estão escondidas. Achei! Essa não valeu, vovô. A Bisa te ajudou. E eu? Vamos tentar mais uma vez? Tudo bem, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, onde podemos nos esconder? Podemos ir para minha casa. Ah, isso. O vovô nunca vai nos procurar por lá. Ah. Ah. Desculpa pela bagunça. Não se preocupe. Assim é mais fácil de se esconder. Eu me pergunto. Será que as duas zebrinhas estão brincando de esconde-esconde? Estamos. Dá uma dica, mãe. Hum, vamos ver... Ah, que tal o seu quarto? Ah. Ah. Fiquem bem quietinhos, que eu vou fingir que não vi vocês. Obrigada, mãe. Oh. Oh. O seu quarto tá bem arrumado. É. Ah. E que tal a Lizu? É. Depois de você, Pock. Acho que eles me deixaram uma pista. Pode entrar. Ah. Olá. Será que por acaso você viu duas zebrinhas pequenas passando por aqui? Viu? Oh. Isso é que eu chamo de um retrato magnífico. É um retrato muito fiel. Bem, eu tenho uma modelo bem paciente aqui. Um espelho. É difícil pintar um retrato de si mesmo sem ter um. Mas é difícil ficar segurando e pintar ao mesmo tempo. Hum. Eu posso te ajudar com isso. Isso seria muito gentil. Há quanto tempo a gente tá aqui? Faz tempo. Vamos desistir. Não. Como o vovô falou, temos que ser pacientes se quisermos ganhar. Ai. E eu quero ganhar aquele prêmio. Eu também. O que o seu vovô tá fazendo? Hum. Talvez ele tenha esquecido do jogo de novo. Será que a gente abre a porta só um pouquinho pra ver o que ele tá fazendo? Tudo bem. Pronto. Agora vamos ver. Não precisa mais ficar segurando o espelho. Muito obrigada. Está perfeito, vovô. Ah, vovô. O que você está fazendo? Era pra estar nos procurando. Esconde, esconde. Lembra? Oh. Me desculpem, crianças. Quando eu começo a consertar coisas, eu me esqueço de tudo. É. Muito bem. O jogo acabou. E são todos aqui? Sim. Vamos ver. Um. Dois. Três. E como eu não encontrei vocês sozinho, acho que foram vocês que ganharam. É. Que isso. Excelente esconde, esconde. E como vocês demonstraram que são pacientes, vocês merecem um prêmio que é... Que é... É. E o prêmio é... Um lindo retrato dos campeões de esconde, esconde. É. É. E eu acho que tive uma ideia para as fantasias dos campeões do esconde, esconde. Prontinho. Eu terminei. O que vocês acham? Uau. Parecemos mesmo uma dupla de campeões de esconde, esconde. Podemos desaparecer sempre que quisermos. Ué. Mas para onde eles foram? Bom, é... Mais esconde, esconde, é... Estamos aqui. Estamos aqui. Zul aprende a jogar críquete. Vai lá, Zul. Arremesse. Gol! Olha só. Será que conseguimos consertar, vovô? Ah, eu acho que sim, Zul. Eu até que sou bom em consertar vasos quebrados. Só que na próxima vez devemos lembrar que a sala não é o melhor lugar para se jogar futebol. Bom, a primeira coisa que vamos precisar é um pouco de cola. Se eu conseguir me lembrar onde foi que eu guardei. Bom, vamos ver... Pode ser que... Oh, não. Mas é claro. Aqui está. Obrigado, Pock. Oh, vovô, olha o que eu achei. Minha nossa. Nossa, eu não vejo isso há tanto tempo. O que é isso, vovô? Isto é um golpeador de moscas grandes. Não é, não. Não, é claro que não, Zul. Isto é um taco de críquete. Está tudo bem, Pock. O vovô não teve a intenção. Então, o que é críquete? É um jogo. Um dos melhores jogos do mundo. Ele é um pouco complicado. Mas, resumidamente, é isso. O arremessador arremessa ou joga a bola para você e você tem que acertar a bola. Uau, vamos achar uma bola. Posso tentar uma vez com o taco, vovô? Sim, é claro. Mas eu acho que vai ser mais seguro se brincarmos lá fora. No jardim. Acho que o espaço maior é na praia. Na praia? Brilhante! É, mas eu acho que primeiro é melhor consertarmos aquele vaso. Foi uma escolha ótima. Você está adorável. Ei, adivinha só. O vovô disse que... Oh, Zul. Olá, Zínia. Olá. A Zínia veio brincar hoje. Ah, legal. É, seu tio e eu temos que organizar um evento muito importante. É para a divulgação da nossa loja. Então achamos que a Zínia poderia brincar com você. Tchau, bebê. Tchau, Zelda. Tchau. Então, o que vamos fazer agora? Zul, o que está fazendo com esse vaso? Ah, o vovô e eu consertamos ele. Mas eu nem sabia que estava quebrado. Não estava, até... Ah, eu tive um acidente. Mas nós vamos para a praia. Não vamos quebrar nenhum vaso lá. A praia? Que ótimo! Nós podemos brincar de piratas. Eu poderia ser a corajosa rainha pirata navegando pelos sete mares e procurando tesouros e... Nós vamos jogar cricket. Ah, o que é cricket? Bom, você pega um taco e uma bola. Os piratas jogam cricket? Ah, sim. Eles adoram. Então, como se joga? Muito bem. Agora o rebatedor fica aqui na frente destas madeiras. O arremessador... Sou eu! É, o arremessador arremessa a bola e o rebatedor tem que acertá-la. E depois todo mundo pode brincar de piratas. Bom, mais tarde, quem sabe. Mas até lá, o resto do pessoal tenta pegar a bola depois que ela for rebatida. E se vocês pegarem, o rebatedor para de rebater e dá sua vez para outra pessoa. Mas se o rebatedor acertar direito e forte, ele corre. Para onde? Para aquela madeira bem ali. Cada vez que ele for de uma ponta a outra, ele marca um ponto. E o time que marcar mais pontos ganha o jogo. Então, quem quer rebater primeiro? Eu, eu, eu! Eu quero! Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Mas eu queria brincar de piratas. Eu já sei. Podemos brincar de piratas e jogar cricket. Os piratas, que somos nós, contra os adultos. Ei, vai, eu! Ei, vai, eu! Ei, isso aí! Ei, isso aí! Ei! Hã? Ponto! Opa! Boa jogada, Pock! Pirata Pock! Uau! Uau! Viva! Uau! Uau! Boa! Uau! Uau! Eu pego essa! Uau! 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 Você viu isso? Vínia, o que foi? Você tá bem? Eu tô... Olhem, um tesouro! Um tesouro pirata! Eu achei um tesouro! Abra ele, abra ele, abra ele, abra ele! Ah, nossa! Parece que a Zinha tava certa! Um tesouro de verdade! Parece que a Zinha tava certa! Um tesouro de verdade! Um tesouro de verdade que colocaram lá! Uuuu! E se eles voltarem pra pegar? Não se preocupe! Não se preocupe! Eu tô aqui! Eu te protejo daqueles piratas! Não é mesmo, vovô? É claro que sim, Zu! Mas o que nós vamos fazer com isso agora? Não podemos deixar aqui! Talvez devêssemos levá-lo pro museu da cidade! Lá eles cuidam dessas coisas! Não! São os piratas! Não, não acho que sejam, Zinha! Fica aqui com a vovó, Pock! Cuidando do tesouro! Acho que são seu pai e sua mãe, Zinha! Bom, é claro que eu lembrei de deixá-lo aqui! Então onde está agora? Ele não pode ter desaparecido! Zinha, querida! Oh! Eu pensei que estava... O que você está fazendo aqui? Brincando de piratas! E croquet! Cricket! Será que por acaso não viram um grande baú por aqui? Vimos! Estava cheio de pratos, taças, garfos e facas! Isso! Nós deveríamos fazer um churrasco especial aqui pra alguns dos nossos clientes especiais! Vocês sabem! Como uma forma de divulgação para a loja! Está logo ali! Mas se não houver nada para comer a comida... Disseram que viram? Vimos! Vimos! Ah, que ótimo! Onde ele está? Tá lá! No pit de cricket! Sigam-me! Eu que achei! Acho que foi sorte nossa ter sido alguém que conhecemos! Quer dizer, se fosse outra pessoa que tivesse achado! Isso! Todo esse ouro e essa prata! Isso aqui não é ouro nem prata de verdade! É só plástico muito bem feito! Que se parece com ouro! Quer parar de fazer confusão! Bom, na verdade não era pra festa começar assim tão cedo! Mas considerando que já temos alguns convidados e os pratos e utensílios... Por que não começamos agora mesmo? Isso! Querido, seja cavaleiro e vá buscar a comida! Vamos lá! Eu posso ajudar você! E o que estamos esperando? Vamos jogar mais um pouco de cricket! É! Vai, Zu! Vai! É! 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 Su e o concurso de castelos de areia! Mas que dia lindo pro concurso de castelos de areia! Mal posso esperar pra ver os castelos de areia! E eu vou jogar também! Você vai ser uma ótima juíza, vovó! Vai me deixar ganhar? Olha, Zu! Só tô brincando, vovó! Vamos, Pock! Vamos pegar minha pá e meu balde! Aqui está, Zu! Obrigado, vovó! Oh! E vamos precisar disso também! Vamos lá! Obrigado, Zu! Obrigado, Zu! Eu vou fazer um castelo de areia grandão! Com um monte de torres! Eu acho que eu vou fazer um castelo de contos de fadas! Boa ideia! Eu também! Ahn... Bom, eu vou decorar ele com conchas bem bonitas! E eu também! Ahn... Eu tenho outra coisa pra colocar depois! Ai, a nossa Zine é tão criativa! Alguns dos castelos de areia que ela já fez eram simplesmente maravilhosos! É claro que ela é! Mas acho que todos os castelos de areia vão ficar ótimos! Eu vou fazer meu melhor castelo de areia de todos! Certo! O concurso de castelos de areia já vai começar! Muito bem, crianças! Divirtam-se! Lembrem-se! Vocês podem decorar os castelos de areia com o que quiserem! Vocês têm até a hora do almoço! Então faremos um piquenique! É! E nada de ajuda dos adultos! Preparados! Ah, não! A minha pau deve ter caído! Como que eu vou fazer um castelo de areia agora? Você pode encontrar uma concha, Azul! Só precisa encontrar uma grande! É uma ótima ideia, vovô! Não, pequena demais! Obrigado, Pock! Não! Pequena demais! Perfeito Olha todos esses bichinhos Ah, sim Muito interessante Vamos voltar mais tarde Eu tenho um concurso de castelo de areia pra ganhar Devo lembrá-lo que os adultos estão proibidos de ajudar as crianças Muito bem, Elzy Brilhante O que aconteceu? Oh, a sua areia está um pouco molhada, Azul Coloque um pouco da seca Assim mesmo, Azul Muito bem Eu não estou ajudando exatamente Eu sei que é contra as regras A minha Zínia é uma artista maravilhosa Até mesmo na areia, com certeza ela vai ganhar Sim, Zelda, mas ganhar não é tudo O importante é que as crianças se divirtam Eu já fico feliz de passar um dia no mar E fazer um piquenique E agora a minha surpresa Fadas para um castelo de fadas Com licença, Juíza Pode colocar brinquedos nos castelos de areia? Oh, sim Eu disse no começo que poderiam decorar como quisessem Não se preocupe, Zínia Eu trago luzinhas bonitas da loja Mas nós não temos tempo, papai Nós só temos até a hora do almoço Eu te ajudo, docinho de coco Davia Bem, adultos também podem ajudar Oh, que bom Vamos lá, Azul Vamos construir um castelo de areia Como posso ajudar, Elsie? Um pouco de conchas para os muros seria bom Muito bem Obrigada, mãe O foço do Zoe pode vir aqui, Zec Boa ideia, pai E o nosso foço pode ser aqui, Zínia Acho que precisa de uma decoração Vamos usar as conchas, Zu Vai fazer uma ótima decoração Eu gostei disso, vovô Você também poderia fazer isso, Zec Enquanto eu trabalho no foço Tudo bem, pai Ei, parem com isso Lembrem-se, isso é para se divertirem E só as crianças vão ganhar o prêmio de melhor castelo Mas, mas o foço Eu ainda não terminei Agora terminou Desculpe, eu não posso mais se ajudar Tudo bem, vovô Eu consigo terminar Perfeito Essa é a minha Zínia Ela é muito perspicaz Eu preciso de alguma coisa para deixar o meu castelo de areia diferente Como a Elsie e a Zínia fizeram Mas, Zu, você não trouxe nenhum brinquedo Eu adorei a piscina de pedra com os bichinhos dentro dela Eu posso fazer o menor para o meu castelo de areia? Oh, que ótima ideia Eu preciso de alguma coisa para impedir que a água saia Obrigada, mamãe Tá pronto, vovô Podemos ir até a piscina agora? Vou pegar essa estrela do mar E essa concha aqui? Ah, isso é um mexilhãozu E este é um marisco E aquele é um peixinho Eu sei disso, vovô Essa piscina precisa de pedras Agora é só colocar na minha Maravilha, Zínia Que maravilha Agora, uma foto do castelo de areia vencedor Oh, papai Olha só o que você fez Desculpe, chuchuzinho Eu vou te compensar Você pode comprar o que quiser Tudo bem, papai Eu sei que não foi sua intenção Mas agora eu estou fora da competição Eu não vou ter tempo de construir mais um castelo de areia Zínia, pode me ajudar a terminar o meu castelo de areia se quiser Obrigada, eu adoraria, Zu Isso é muito gentil, Zu Muito bem, Zeb Parabéns Obrigado Essas fadas estão lindas no seu castelo de areia, Elsie Obrigada E a piscininha de pedras está adorável Obrigada Os falsos estão muito legais também Hum, hum, é sim Todos prestando atenção Estou pronta para anunciar o vencedor Obrigada a todos É claro que todos são vencedores Mas o prêmio vai para... Elsie Isso Muito bem, Elsie Sempre tem o ano que vem É um castelo de areia de conto de fadas muito bonito, Elsie Obrigada, Zínia Xavier Olha o que você fez Papai Foi culpa do caranguejo Olha Volte aqui Volte aqui Volte aqui, seu caranguejo Olte aqui Fica Vos Amém Legenda Adriana Zanotto